São Paulo, o maior produto interno bruto do Brasil, supera 250 bilhões de dólares. A décima cidade mais rica do mundo. Ao mesmo tempo que São Paulo é vista como a capital dos grandes números, é também o lugar com maior desigualdade. Aqui são 14 mil pessoas com histórias de vida marcadas pela exclusão social e que se veem obrigadas a morar nas ruas. Muitas buscam nos abrigos municipais um teto para passar a noite e uma alternativa para resgatar a sua cidadania. Tenho quatro filhos, sou separado. Eu oro a Deus todas as noites que Deus me deu um caminho, me deu uma luz, porque alguma coisa aconteça. Todos eles têm uma história e estão ali por algum motivo. Então, só você conhecendo, você deixa de se discriminar. E atrás dessas histórias, visitamos um abrigo municipal que atende 900 pessoas todos os dias. Para nós, foi difícil nos aproximar deles devido a problemas com família, justiça ou mesmo vergonha de suas trajetórias e que não queriam mostrá-las. Mas, depois de muito esforço, conseguimos conversar com alguns que carregam em suas memórias feridas que os levaram às ruas desta grande cidade. Eu tenho vergonha de olhar nos olhos da minha família e falar a verdade, que eu estava usando drogas, que o dinheiro da pensão que eu ia dar para o meu filho eu não dei porque eu estava sendo usuário de drogas. Minha esperança, na verdade, é voltar sem estar usando drogas e voltar bem, né? Trabalhando, fazendo alguma coisa, para não estar causando vergonha em minha família. Eu senti envergonhado diante deles. O que eu sinto mais saudade... Eu sinto mais saudade da minha vida de volta. Longe de drogas, minha vida vira um ar. Morei na rua, debaixo do céu, em cima da terra. É, porque você na rua não tem autoestima para nada. Ela vem por livre e espontânea vontade, ou então os nossos serviços de proteção abordam na rua e trazem para cá. A rua foi uma escola para mim, né? Tipo assim, eu aprendi muita coisa boa na rua e muita coisa ruim na rua, entendeu? Eu me prostituía e tudo. Só que tudo isso não me fez querer essas coisas. Você para para pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que isso vai valer a pena? Não vale a pena. Então a gente ficava assim, na noite, trabalhando, mas assim, com medo, né? Porque você não sabe quem que vai te pegar com o programa. Eu conheci muitas amigas minhas que... Entrou assim, no acilado e acabou... Acabou sendo violentada e morta, né? Aqui nós temos lugares, quartos separados para idosos, para jovens, para LGBTs. Dali, os clipes multidisciplinares vão ver a história da pessoa, se ele por acaso resolver se capacitar. Cursos que são dados aqui mesmo, inclusão digital. O serviço social tenta trabalhar a inclusão social dele, a emancipação. Quando eu tinha 10 anos, um ladrão entrou na minha casa e assassinou a minha mãe, assassinou o meu pai. O meu sonho é rever minha família de volta, meu irmão. Dar um abraço apertado nele. Estudar. Ter um lá. Você ver que ele está se enxergando novamente. Você pegar e trazer a nova identidade dele, a identidade que ele já tinha e talvez perdeu. Gerar a ele a esperança que ele é alguém especial e que ele é novamente especial, mas talvez se perdeu na sua história de vida. Se ele, na verdade, estiver afim, por exemplo, de constituir uma vida, de trabalhar, ele trabalha já para alugar uma casa e ser o protagonista da vida dele. Aí ficam aqueles que ainda não arrumaram emprego, que saem, voltam, vêm almoçar, lavar sua roupa. Quando a sociedade enxergar que todos largam essa empafa, essa soberba, essa exaltação, eu sou, nós somos sim, todos iguais. Nós somos humanos. Se tiver um lanche, nós divido em três. Divido em três. Nada sozinho. Tudo em três. Então com esse tênis aqui, o dele rasgou, tem que pegar o meu lá e dar para ele. Ué, já dei um, brincadeira que eu te dei, já deu sim. É um lanche bom, não. Tá dormindo. Ninguém fica sem nada. Família? Ah, para mim e as pessoas que estão aqui. É, o momento agora que eu estou vivendo é o momento de família. Eu trabalho há 38 anos na assistência social, da prefeitura de São Paulo, né? E agora eu me sinto feliz que eu estou vendo o resultado. Em algum ponto, quer dizer, muitos resultados já existiram, mas também é um ciclo vicioso, às vezes retorna e tal. A questão da população de rua, eu nunca vi um resultado, porque a pessoa vinha, era acolhida, no outro dia ia embora. Ela voltava para a rua, vinha de noite, servia apenas de dormitório e um local para se alimentar. Aqui não, aqui nós estamos vendo a potencialidade de cada um, né? E nós vamos encaminhar para... nós estamos encaminhando e fazendo alguns contatos com empresas. Evidentemente, que eu não vou falar que aqui são 100% de sucesso, mas existe um grupo de pessoas aqui que eu contrataria para trabalhar na minha casa. Porque eu conheço, só conhecendo você vai ter a percepção de quem são essas pessoas. E se eu sou feliz... se eu sou feliz... sou feliz. E não vou entregar os pontos agora, vou dar a volta por cima e vou conseguir. Um centro de acolhida pode significar muito mais do que um local para passar a noite. É a construção de um lar, de uma família e principalmente de novos sonhos. São vidas que se cruzam e buscam a oportunidade de espantar os fantasmas do passado e pensar no futuro. Uma nova história com um destino diferente das muitas outras já vividas. Ana Cláudia Costa, de São Paulo para Telesur.